Olá, Sagitário! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa também as notificações. E essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário. Vamos começar o ano muito bem? Então vamos ver aí quais são as energias principais. Eita, já pulou o Sidney. Para Sagitário, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Sagitário. Certo, Sagitário? Pegue aquilo que é ressoar. É uma letra geral e é temporal. Então, a partir do momento que você pisar aqui nesse vídeo, pisar não, né? Assistir esse vídeo, vai estar ressoando para você, tá bom? Porque tem alguma mensagem importante aqui, independente se já passou a situação que você, né? Que aparecer, né? Você já viveu. Pode ser que tenha alguma coisa dentro dessa situação ainda que precisa ser revista, ou essa situação não vai acontecer novamente, né? Precisa entender. Então, vamos lá. O Sagitário, vou abrir a letra de vocês com o Animal Field. Vamos ver o que nós temos. Uma energia, por favor, para Sagitário, para esta semana. Por favor, a partir desta semana, o que nós temos? Sagitário. Sagitário. A Zebra. Energia de vocês. A Estrela do Mar. Energia de Câncer, Peixes, Escorpião. Nossa, a Coruja. Energia fortíssima, hein? Sagitário. E no fundo do leque, a gente tem o Elefante. Escorpião, Peixe, Minhoca, Ovo Negro. Aqui, a gente está falando de uma situação, Sagitário. É... O que que acontece? Tem alguma coisa ainda na energia de vocês que mexe com o emocional de vocês. É como se, assim, faz vocês já viverem algum tipo de vibração, né? Algum sentimento aqui. Tá? Algum tipo de sentimento. Pode ser um projeto, pode ser uma pessoa, especificamente uma pessoa, uma situação romântica, ou uma situação que faz vocês reviverem situações passadas. Mas, eu não estou sentindo uma energia ruim, não. Eu estou sentindo vocês, a partir desse sentimento, tendo um impulso. É como se fosse essa situação, Sagitário, uma inspiração para alguma coisa aí. Então, vamos supor que você está passando por uma situação na tua família, que mexe muito com o teu emocional, tá? Mas que te exige também uma clareza, uma não limitação sobre aquilo que você está sentindo, né? Do tipo assim, ou sobre as pessoas que te causaram alguma coisa, ou do tipo assim, por exemplo, pai, mãe falou alguma coisa para você e você já está com uma energia de maturidade aqui, de não ficar mais culpando ninguém, sabe? Ah, mas a minha mãe é isso, meu pai é aquilo, fulano é isso. Então, eu estou sentindo, assim, uma maturidade, uma percepção diferente, tanto para você se proteger e expandir sua consciência, quanto para pegar essas energias e se inspirar para algo maior. Então, para muitos, a gente está falando de uma inspiração para um projeto, ah, sei lá, quero escrever um livro. Eu vou usar a minha vida, né? Fazer uma autobiografia da minha vida, né? Uma autobiografia, para poder começar uma coisa aqui, alguma coisa. Então, tem alguma coisa aí que não só vai fazer com que vocês cresçam profissionalmente, saiam dessa energia aqui, para muitos, de defensiva, de defender apenas um posicionamento. Sabe aquela coisa assim, ah, é aquilo que eu estou falando do passado, né? Tem uma energia um pouco de, tipo, só vendo coisas negativas do passado, só bagulho de superação, desculpa a expressão, mas é isso, superação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas ficando numa zona de muito, uma energia muito down aqui. E aqui eu vejo vocês tendo, a partir de agora, de 2022, principalmente, né? Maturidade, para entender aquilo que está estagnado dentro de vocês e precisa modificar. E se protegendo dessas energias, conseguindo ter essa expansão. Eu vejo uma questão de resiliência, de adaptação, né? De vocês se adaptando a novas situações e entendendo os processos de cada um aqui. Só que o mais importante, nossa, uma letra muito bonita que eu estou sentindo já, logo de cara. É o seguinte, vocês conseguindo se adaptar a novas situações, porque vocês vão ver que nessas situações, vocês, num passado, né? Por exemplo, você está lidando com um amigo que está passando por uma situação parecida que você já viveu na sua infância, na sua adolescência, seja lá o que for. Porque o tempo é diferente para cada um. As energias se manifestam, o processo de cura é diferente para cada um. Então, existe uma compreensão sobre isso. E é por isso que vocês vão conseguir se adaptar melhor. Entendeu, Sagitário? Então, é aquilo. As experiências, as bagagens que eu tenho, as bagagens que eu... É aquilo, a sabedoria, né? Que eu adquiri com o tempo aqui. Agora eu vou conseguir fazer o uso dessa energia sem deixar de aproveitar os momentos e sem também deixar de compreender o outro lado aqui. Das pessoas que estão ao meu redor, das situações. É ver os dois lados da moeda. E eu vejo vocês vendo essas situações de uma forma muito mais clara. E eu sinto que até mesmo essa energia de troca aqui que vocês vão ter com outras pessoas, com novas situações aqui, vão te possibilitar compreender a si mesmo. É o autoconhecimento, né, gente? É o que eu falo. Isso aqui que eu faço é uma energia... É um autoconhecimento. É um autoconhecimento. Quando eu faço as minhas leituras de tarot, eu sou sagitariana, eu, assim, na hora não me entrego, obviamente, porque eu não posso. Mas depois de uma semana eu assisto os meus vídeos, eu falo, gente, como assim? Né? Porque aqui eu me entrego 100% a leitura sem colocar o meu pessoal, né? Porque não é bacana, né? Vamos ver aqui, então. Será que eu abro com isso aqui primeiro? Não, eu vou abrir com o African American Tarot. Depois eu vou abrir com o tarot da Bárbara Walker. Vamos ver aqui. Ui? Para o Sagitário. O que mais? Quais são as energias aí que prevalecem? Então, por favor. Para o Sagitário. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Seguindo com o Sagitário. Vamos lá. A gente deixou... Não, acho que tá bom, né? Tá bom. Então, beleza. Eu tentei posicionar a câmera aqui para poder mostrar um pouco a mesa para vocês. Vamos lá, Sagitário. Fundo de deck. A Imperatriz. A gente tem a energia de Amanjá. Energia de Libre Touro. Quatro de Espadas. Cinco de Ouros. O Louco. Vamos lá. Imperatriz aqui... Então, eu sinto que essa energia aqui dos cinco de Ouros, quatro de Espadas e Imperatriz é como se vocês estivessem se privando aqui, o Sagitário. Não se privando, mas com aquele receio de se jogar em uma nova situação ou em uma nova realidade, uma nova percepção com medo de não ser aceito ou com medo de não dar certo. de não ser valorizado, valorizada. Tá? Vamos lá. O que mais? Para Sagitário, por favor, uma energia. Cinco de Paus. Aí chegam aqui os conflitos internos. Brigas. Também. Nossa, gente. Cinco de Copas. Nossa, uma energia de perda, de fracasso, de... De uma batalha perdida aqui. De não ter conquistado as coisas. Aqui a gente tem o Sol. O que eu sinto aqui, ó. Dez de Paus. É exatamente o que eu ia falar. Obviamente que vocês passaram por muitas, muitas situações. Brigas, discussões, conflitos, perdas emocionais, perdas físicas. Lutaram muito por alguma coisa e de repente perdeu tudo. Para alguns foram isso. Mas aqui o que eles estão pedindo, Sagitário, vou até tirar mais uma. Aqui, ó. Dois de Paus como recomeço. O que eles estão pedindo é que é para você olhar que a coruja aqui de novo, ó. Olhar para tudo isso que você viveu como um grande aprendizado real, assim. E não ache que está tudo perdido, não. Porque quando você compreende que as coisas não estão perdidas e renova a sua fé, você se liberta. Porque o dez de Paus é o fim. É o fim desse peso, dessa culpa aqui, tá? Entendido? Mais uma. Seis de Ouros. Para alguns a gente está falando realmente dessa questão de trocas, questões financeiras, perdas financeiras, perdas emocionais. Tem uma coisa aqui, a Justiça, o Diabo, o Diabo, sete de Espadas. Nossa Senhora. Discernimento. Olha, para alguns, a gente está falando de uma situação que envolve financeiro, família, justiça, e eu não sei se são vocês, mas vocês podem estar lidando com alguém que está, que planejou ou que agiu com vocês ou está agindo com vocês de uma forma que não é muito legal. Mas o que eles estão falando aqui é que, obviamente, a Justiça vai ser feita aqui, as coisas vão ser reveladas, existe uma clareza aqui também sobre o que está acontecendo. Para alguns, tem a ver com Justiça. Para outros aqui, vocês vão... caramba, que leitura. Eu estou sentindo aqui que a Justiça tarda, mas ela não falha. E muitos foram deixados em alguma situação muito complicada ou estão passando por uma situação muito complicada. Então, vamos supor o seguinte, que vocês, sagitarianos, fizeram coisas erradas a vida inteira, erradas mesmo, no sentido de prejudicar pessoas. Estou dando um exemplo, não estou falando que vocês são assim. Está? Estou dando um exemplo. E agora, já no final, no final, no final, vocês querem uma ajuda aí. Só que aqui, o universo está falando o seguinte, sinto muito. Não que o universo não vai te ajudar, mas agora você tem que correr atrás, porque olha quanta coisa errada que você fez. A Justiça está aqui para te cobrar isso. Aqui a gente tem energia de Libra, Capricórnio também. A gente só tem a Arcanum Maior aqui. A Cicero Tisa e o Eremita. Isso aqui é o seguinte, se vocês estão passando por essa situação, independente de quem está nessa posição que eu falei. Independente se é a outra pessoa, se são vocês. Independente. Independente. A grande lição disso tudo é o seguinte, enquanto você viver, enquanto você estiver vivendo situações apenas para se beneficiar da questão material e não entender que tudo é uma sincronicidade do universo, você só vai ter perda. Eu estou sentindo que muitos sagitarianos entraram numa jornada que independente se você foi vítima, independente se você foi o causador de alguma coisa, não estou aqui para julgar ninguém, mas muitos iniciaram algo por ego, por por ego mesmo, ou saíram de uma situação discutindo com alguém, brigando feio com alguém, não querendo sabe aquela coisa assim, gente, briga referente a dinheiro, questões materiais, sabe tudo isso? Não tendo intenções reais, eu vejo uma intenção de vingança aqui, eu sinto uma intenção de vingança, seja começando algo ou saindo de uma situação, então terminando uma relação, aí agora você quer que você se repere que, mas aqui está falando o seguinte, você teve uma intenção super negativa, então agora você tem que esperar outro momento para você receber, enquanto isso você tem que passar por esse despertar da consciência aqui, por isso que é a questão da maturidade que eu falei, o signo sagitário é um signo muito justo, eu não tenho o que falar, mas aqui como eu sempre falo, a gente não pode julgar pessoas pelo signo, porque pessoas tem caráter também, e tem muitos sagitarianos que não prestam, e tem muitos geminianos que não prestam, então assim, não vamos pegar muito, porque todo sagitariano é traidor, é galinha, gente, vamos parar com isso, não existe isso, calma, não existe, eu sou sagitariana, mas eu sinto que tem sagitariano que está vivendo isso aqui, que eu falo, meu Deus, eu nunca viveria, então assim, né, então aqui, o que eu sinto, existe uma justiça a ser feita perante uma situação que tem alguém planejando algo por trás, ou magoa muito vocês aí, vai ser exposto isso, e vocês vão se afastar e seguir o caminho de vocês, vocês vão ter uma claridade de onde vocês estavam, com quem vocês estavam, por que vocês viveram tudo isso, e vão conseguir se recuperar espiritualmente, entender que isso é um grande aprendizado, ai, essa energia está muito forte, vamos ver aqui com a barba walker, depois eu vou tirar com os anjos do romance, tá, os anjos do romance, nessa energia eu já aceito invertida, tá gente, nessa segunda, que são energias ocultas, né, que são ocultas, sombras, vamos, cinco de paus, que é que é o que é o que é 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 nossa, saiu invertido, olha aqui, rei de paus invertido, falta de autoconfiança, falta de responsabilidade, então muitos estavam lidando com uma pessoa assim ou poderiam ser vocês aqui, que não tinha responsabilidade nenhuma, aqui a gente tem a rainha de espadas, invertida, uma pessoa extremamente fechada, que não tem sentimentos aqui, e eu vejo vocês ou cortando essa situação e vocês descobrindo que essa pessoa realmente é uma pessoa narcisista, e essa pessoa causava muito problema interno em vocês, e vocês cortando essa situação, pode ser a mesma pessoa que estava que estava a ajuda daquela forma como eu falei, causou tudo isso aqui em vocês, tem que entender o desfecho de portas, pode ser que tenha alguém muito arrependido de ter feito coisas com vocês aqui, cinco de copas, eu estou sentindo que tem alguém aqui, o Sagitário, que pode estar colocando a mão na consciência e vendo que vocês realmente não são culpados diante de alguma coisa, cinco de copas, pergunta isso também, pode estar sendo muito julgados aqui, aí de novo, cinco de pentáculos, seis de pentáculos, essa mesma carta aqui, seis de pentáculos com cinco de copas, cara, tem alguém aqui se sentindo abandonado, deixa eu ver aqui no fundo de deck, três de espadas, as de pentáculos, a estrela, o enforcado, olha, tem alguém muito mal aí, tem alguém muito magoado, se sentindo abandonado, chorando leite derramado, pode ser alguém que foi embora, alguém que achou que perdeu vocês, alguma coisa aí, mas uma coisa que eu vou falar, ou vocês estavam numa situação que tinha migalhas, isso eu não tenho dúvidas, tinha migalhas, o sol, só energia de leão, o sol, viu senhora, deu pirueta, ai de espadas, três de copas, olha só, rei de copas, a força, para muitos é uma situação aqui de traição, tá, três de copas, e vocês descobrindo isso, vai vir à tona isso aí, sagitário, e traição romântica ou traição nessa questão financeira aqui, alguém traindo vocês aí, real, ou vocês foram traídos e vocês nem sabem, olha, e a morte, essa pessoa lá vai chegar e vai falar, ó, rei de pentáforos, tem uma energia de traição sim, tá, tem uma energia de traição, eu vejo o caminho sendo desviados, eu estou sentindo um livramento para vocês, sagitário, um livramento aqui, tá, e o ar de espadas com o sol é o seguinte, você vendo, essa pessoa, ela pode chegar até vocês aqui e contar tudo para vocês, sagitário, e vai falar mesmo, vai, se vocês já vivenciaram essa experiência, por exemplo, em dezembro, ainda tem coisa para se desenrolar aqui, tá, 10 de paus, rainha de pentáforos com 10 de paus, é, para muitos tem uma energia de terra, touro, virgem, capricórnio, 4 de copas, peraí, ah, não liga não, 4 de copas, 10 de espadas invertido, a torre e a justiça, 8 de copas, o de água, gente, vamos lá, nossa, pesadíssima essa leitura, pesadíssima essa leitura, tô até um pouco desnorteada, eu vejo vocês retomando a confiança de vocês quando vocês descobrem essa situação e a certeza ela fortalece, ou seja, eu já sabia, vocês falam pra vocês, eu já sabia ou tá tudo bem, lembra que eu falei das bagagens? É isso, vocês aceitando essa situação e seguindo em frente aqui, tá, tirando aquele peso, sabe, é como se vocês soubessem de alguma coisa e vocês não tivessem essa confirmação anteriormente, antes desse sol aqui, ficava só naquela coisa, ah, meu Deus, eu perdi uma oportunidade, ah, meu Deus, eu poderia ter feito isso, mas aí quando vem uma certeza, eu falo, o quê? Não, tá tudo bem, então é isso mesmo e vou seguir em frente aqui. Aqui me fala de que essa situação pode vir através de pessoas que chegam, contando isso pra vocês, pessoas que acompanham o teu trabalho, pessoas próximas, pessoas da área profissional, amizades, e tem uma energia aqui de, realmente, de cara, e eu sinto que essa pessoa lá tá bem culpada aí, tá se sentindo culpada por isso, pelo que tá fazendo, pelo que fez, a pessoa não tá se sentindo bem não, seis de ouro, seis de copas, pois é, tem muito mais questão passada aqui, pode ser uma relação de muito tempo, romântica, ou uma questão familiar que envolve financeira, como havia dito, essa coisa de divisão aqui de bem, sei lá, de, não sei, recursos, agora essa pessoa, ela sente falta de vocês, de alguma forma, porque vocês, eu falo pessoa, gente, mas pode ser situação, ajudavam, vocês ajudavam essa pessoa, aí teve, gente, meu Deus do céu, a temperança, e gente, eu falei besteira, eu falei rei de pausa, que é rei de espadas, de qualquer forma, é a mesma coisa, rei de espadas invertido ainda, então é narcisista, até porque que saiu rei de pausa, eu falei besteira, eu olhei rápido, olhei rápido ali, então aqui, esse aqui é o rei de pausa, invertido, com a temperança, sabe o que eu sinto, o Sagitário, para muitos Sagitarianos, são vocês aqui, princesa de paus, invertida, sete de paus, sete de espadas, invertido, vocês saindo de uma posição, de vilões aqui, talvez vocês fossem muito julgados, pelos comportamentos de vocês, e aqui está falando, que só o tempo, vai fazer, com que as outras pessoas, tem uma coisa de exposição, aqui também, parece que alguém expondo, alguma coisa referente a vocês, eu não sei, não sei, talvez se a pessoa se arrependa, eu não sei, mas aqui é o seguinte, para alguns é isso, nossa, eu cheguei a ficar tonta, vocês saindo dessa posição aqui, de vilões, e as pessoas vendo, quem é realmente você, vamos ver aqui, com os anjos do romance, com certeza, essa leitura tem alguma coisa, de romance aqui, alguma coisa de financeiro, vou falar, se for alguém, tentando te prejudicar, financeiramente, essa pessoa não consegue, se a pessoa vai se arrepender aqui, tá, não sei, alguma coisa muito estranha, e eu estou falando pessoa mesmo, eu não estou falando, ah, porque vocês, lógico, tem sentimentos de vocês aqui, de fracasso, de perda, de insegurança, um monte de coisa, mas é referente, essa situação aqui, vamos lá, uma energia com os anjos, um romance, então, por gentileza, para amor, romântico, novo amor, alguém acaba de despertar, um romantismo, que te leva para dentro, temos uma nova pessoa, para muitos, crianças, esta situação, envolve, sofrem, gente, sua vida amorosa, vem sendo influenciada, por crianças, matrimônio, relação kármica, já se conhece, então, essa situação tem a ver com, questões passadas, vocês descobrindo alguma coisa, dessa pessoa, enfim, mais uma, por favor, nossa, nossa, engano, esta relação, um dos lados, porta uma máscara, de engano, está me confirmando, que a gente acabou de falar, pode ser que, essa situação, tenha a ver com romance, mesmo, mais uma, por favor, atrai, a sua alma gêmea, orações, afirmações, visualizações, lhe ajudarão a encontrar, a sua alma gêmea, fundo de deck, então, assim, gente, vou falar uma coisa, quando é uma questão de relacionamento romântico, vocês achavam que a pessoa que vocês estão lhe dando, era uma pessoa, meu Deus, não era não, e para outros, tem uma situação passada, né, de, sei lá, você está com alguém, aí tem um passado aqui te atormentando, e alguma coisa é revelada a vocês, ó, tem embaixo do sol, engano, ó, sol, o as de espadas, e o, engano, tem embaixo, então, aqui, algo vai ser revelado, alma gêmea, sim, se trata da sua alma gêmea, química, sim, tem uma forte atração magnética, abra sua mente, pode ser, que essa alma gêmea seja diferente do tipo de pessoa que espera conhecer, para muitos, tudo isso aqui, que eu acabei de falar, tem a ver com a pessoa nova, ok, é isso, essa é a história, que leitura interessante, espero que eu tenha conseguido levar algum tipo de clareza aí, para essa situação, tá, depois deixe nos comentários o que vocês acharam, e é isso, em breve tem mais leituras aqui no canal, beijão,